Eu queria falar da história das malas. Tá dando o que falar também, a história da mala de mão, né, gente? Vocês viram que agora as empresas aéreas começaram a levar o tal do caixotinho ali pra medir a mala de mão de todo mundo. Porque desde que foi 2016, a ANAC lançou uma resolução de que as pessoas não poderiam mais ou teriam que pagar pra colocar a sua mala, despachar, as pessoas começaram a carregar um monte de coisa na mala de mão. E agora vai acabar a festa, as empresas já estão lá com a caixa pra ver se a sua mala tem o tamanho específico que pode. Só que aí o que aconteceu ontem, a comissão mista do Congresso aprovou uma medida provisória que não permite mais a cobrança da mala. Só que não virou lei ainda, né? Mas tá uma confusão. A da mala de... É, a da mala de 23 quilos. Ah tá, porque aí a mala de mão, então, que colocou o peso aí que tem que ter, são os 10 quilos. E aí, algumas companhias aéreas, recentemente, começaram, inclusive, a fazer algumas promoções pra pessoa, pras viagens curtas, pra levar apenas a bagagem de mão. E aí não teria esse custo extra. Então, isso agora, novamente, até viajar, tá complicado quando você vai pensar na mala. E as pessoas que várias vezes a gente vê no aeroporto, essa história da bagagem de mão, então, vamos colocar tudo com duas bolsas, três, aí a mulher, a gente tem uma bolsa que tem as coisas pessoais. E é o problema, porque a pessoa vai, não consegue, não tem mais lugar em cima de tanta coisa que as pessoas estão levando, né? Mas foi, assim, uma coisa muito errada porque fizeram isso dizendo que a passagem ia abaixar. E a passagem não abaixou. E aí, dizem que não abaixou porque o dólar subiu e o combustível subiu. Então, que na verdade, teria abaixado. Mas, como houve esses outros custos, não abaixou. Fazer o quê? Né? Só sei que nós estamos pagando a mais. Você sabe que em voo internacional, às vezes, eles cobram em euro ou em dólar por causa da companhia que é estrangeira? Tem, pra voo internacional, às vezes, 500 reais. Você paga pra despachar uma mala. 500 reais. Eles fazem de tudo pra tirar o dinheiro do povo, não é verdade? Exatamente. Eu não fiz uma postagem ontem, que agora nas lotéricas... Lembra quando você chega lá e tem o bolão pronto já? Você fala, ah, me dá esse bolão aí, né? Agora eles estão cobrando taxa de serviço do bolão. Ah, isso eu não sabia. É, querida novidade. Taxa de serviço do bolão. Taxa de serviço do bolão. Como tem taxa de serviço de ingresso, que a gente já falou também aqui no Indignada, que é uma barbaridade. Aliás, teve mudança na lei também. Mas é isso que você falou. Eu tô indignada. De onde... Tá indignada. De onde puderem tirar dinheiro... Agora eu tô indignada. De onde puderem tirar dinheiro nosso, estão tirando. Essa é a coisa, essa é a verdade. Eu tô indignada. 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 E aí